Vai falar cinco exames de sangue que podem salvar a sua vida. São muito relevantes pra todo mundo fazer, na maioria das vezes até anualmente. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, saúde é algo individual. E cada médico vai orientar pra vocês os exames que você precisa saber ou fazer, né? Mas, de maneira geral, pensando na população global como toda e aqui brasileira, esses exames geralmente são necessários pra todo mundo, né? O primeiro exame é o exame relacionado à glicemia, o açúcar no sangue. E por que esse exame é tão relevante? Porque a maioria das vezes, a maioria das pessoas que vão ter problema com açúcar alto no sangue, elas vão ter de forma assintomática, então elas não sentem nada, elas seguem a vida delas normal, até que os vasos começam a sofrer. Acelerando a placa de gordura, os nervos também, tendo neuropatia, os famosos formigamentos nas mãos, nos pés, relacionados ao açúcar alto durante muito tempo, de forma crônica. Então, se você faz esse exame de forma periódica, seu açúcar começa a subir, seu médico observa isso, ele dá um remédio pra baixar o açúcar e não vai ter os problemas, as consequências. Porque o problema é o açúcar alto no sangue. Se você toma um remédio e o açúcar volta à normalidade, excelente, melhorou sua vida, você vai ver muito mais. Lembrando, porque cada vez mais esses exames, a gente tem falado mais, eles são tão relevantes, porque a população tá vendo cada vez mais e melhor. Então, se o açúcar ficar alto durante 10, 20, 30, 40 anos, sei aí que tá me assistindo, meu público tem mais de 60 anos, a maioria vai passar dos 90, essa geração, né? Isso vai te dar problema. Então, se cuide agora. Faça a peça, converse com o seu médico, né? Se você precisa, a maioria da população vai precisar mesmo, então por isso que eu tô dando essa inscrição de ordem geral, fazer o exame de açúcar. E você esquece. Eu tenho um paciente que às vezes a gente vai acompanhando e fala, não, você tem um exame? Não, eu fiz recente. Quando você vai ver, é de 2, 3 anos atrás. Porque na correria do dia a dia, da vida, né? A vida hoje do idoso também tá agitada, ele tá trabalhando, tudo isso. Ele esquece e não faz o exame de forma periódica, como deveria fazer. O segundo exame muito importante é o exame do colesterol. Por que o exame do colesterol? Ele é tão relevante. Porque o exame do colesterol, da mesma forma que eu falei da glicemia, se você não pede esse exame, você vai ter problemas com o colesterol aumentando. Sem perceber, sem sintomas, formando placa de gordura, fechando o vaso. E muitas vezes você só vai sentir quando o vaso do coração fechar, você tiver infarto, o vaso do cérebro fechar e você tiver um AVC. Então, se você, em especial a população, né? Passou dos 40 anos de idade, né? Mas eu digo isso pra todo mundo, né? É bom fazer de forma periódica, quanto mais jovem você descobrir, melhor. Você descobre o colesterol alto, você trata, sua vida vai ser normal. Aí tem gente que me fala assim, ah, Júnior, mas você falou da açúcar, falou colesterol, tudo é por causa da obesidade, né? Por causa do que você come. Mais ou menos, porque grande parte do colesterol é produzido no nosso fígado de forma que o seu corpo produz. Então, não é só da alimentação. Por isso, você vê pessoas que até fazem alimentação regrada, perdem peso, tudo isso, e o colesterol não baixa. Porque o corpo dela, através da genética, tem um fator genético muito relevante, produz o colesterol demais, mais do que precisava, né? Além disso, a gente tem as funções dos rins. Terceiro exame muito importante. Ureia creatinina. Por quê? A ureia creatinina vai ver como está a saúde dos seus rins. Claro que açúcar alto, colesterol alto vai prejudicar o seu rin, mas tem pessoas que, por vários outros fatores, podem ter problemas renais. E muitas vezes, como a gente tem uma reserva fisiológica, como assim? Seu rin, perdendo metade da função dele, você ainda não tem sintomas, às vezes. Vocês deixam pra lá. Então, fazer esse exame sanguíneo é muito relevante. Converse com o seu médico sobre ele, né? Porque é o terceiro exame mais relevante que vocês precisam fazer, e pode salvar sua vida, evitando problemas ou aumentar ou piorar os problemas que você pode ter nos seus rins, né? Quarto, a função do fígado. Então, TGO, TGP, Gama GT, conversa com o seu médico, né? Bilirrubina total e frações. Conversa com o seu médico. Doutor, eu tomo remédio de pressão, tomo remédio de colesterol, tomo isso, isso, aquilo, ou bebo, bebo de forma rotineira e tal. Como é que está a saúde do meu fígado? Então, essas enzimas que a gente pede, elas de forma indireta, dá pra ter noção como está a saúde do seu fígado. E às vezes tem gente que faz uso de medicação crônica, eu peço muito, muito, muito esses exames, na minha rotina, quase todo dia, por causa dos remédios que eu uso. Tem muito paciente que tem epilepsia, tem muito paciente que tem doenças que precisam uso crônico de medicação, então sempre é bom, pelo menos anualmente, você estar vendo a saúde do seu fígado. Quinto, e não menos relevante, as sorologias virais. Eu vou juntar tudo aqui, porque muitas dessas doenças, hepatites, HIV, e outras, outras, a gente acaba botando isso como sorologia viral, mas claro que tem outros agentes que causam isso também, mas por que é importante você fazer essa bateria de exame? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis, elas podem causar problemas crônicos em você, sem dar sintoma nenhum, além disso, fazer você levar a doença pra outras pessoas que você está se relacionando, sem saber que você está fazendo isso. Então fazer de forma rotineira, pelo menos uma vez no ano, vale a pena. Tem um paciente meu, e que eu peço, que eu acompanho, porque é tumor cerebral e tal, às vezes ele fala, ah, Gil, já vou marcar com meu clínico e tal, mas já pede minha rotina, e eu peço a rotina dele. Tá lá, esterologia. Eu falo, eu peço pra mim, sou cirurgião, tenho risco de contaminação, peço todos os anos, exame de esterologia. Então faz parte da minha rotina. Não dá sintoma, muitas vezes essa parte da privacidade sexual, essas coisas, as pessoas não referem muito, até com o médico, às vezes tem gente que não fala muito, então assim, é melhor você fazer o exame, que você vai ver se teve contato ou não teve contato. Tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Na família também, né? Às vezes o casal faz também, normalmente. A gente criou a rotina disso pra vocês, fazer esses exames todos, incluir também essas sorologias virais, tá bom? A gente sabe que muitos casais pegam porque o marido, a esposa, acabou tendo algum tipo de relacionamento e não contou, e a pessoa acabou se infectando. Então você faz a rotina anual, não precisa se, 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 pós nenhuma, já tá dentro do protocolo de vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado.